Oi gente, hoje eu vim gravar pra vocês 5 curiosidades sobre Belluno que pra quem não sabe é a cidade onde eu moro atualmente, aqui na Itália Antes de começar esse vídeo, já clica em gostei e se inscreva no canal se você não for inscrito e me siga nas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo A primeira curiosidade sobre Belluno é que ela é uma cidade muito antiga Belluno foi fundado no ano 220 a.C. Porém, tem relatos de civilização lá pelo ano 3000 a.C. Então é uma cidade muito, muito antiga e seus primeiros assentamentos humanos tem data da primeira metade do primeiro milênio a.C. E alguns desses assentamentos humanos ainda existem aqui no museu que tem na cidade Eu ainda não fui lá ver, mas já estou me programando pra ir lá conhecer esse museu A segunda curiosidade é que Belluno é a capital de província mais fria da Itália considerando as temperaturas médias de inverno A terceira curiosidade é que o nome da cidade é derivado do céltico Belo Dunum que significa cidade brilhante A quarta curiosidade é que aqui em Belluno nasceram dois papas que foi o Papa Gregório XVI e o Papa João Paulo I E a quinta curiosidade é que Belluno é uma das cidades com maior qualidade de vida na Itália para se viver Então, essa foi apenas 5 curiosidades da cidade aqui onde eu moro E se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar um gostei aí embaixo Se inscrever no canal se você não é inscrito Ativar o sininho pra estar recebendo notificações do canal E um beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau